Olá, pessoal da Escola Fênix, tudo bem com vocês? Professora Erika aqui para mais uma aula e mais um conteúdo online. Sejam todos bem-vindos. Gente, essa semana nós estamos falando sobre quem sou eu. Isso mesmo, nós estamos nos conhecendo. Ah, que legal! E olha lá o nosso calendário. Hoje é quinta-feira, dia 8 de outubro de 2020. Olha lá o mês de outubro, um mês muito legal, muito bacana. Esse mês tem dia do professor, tem dia das crianças, um mês cheio de data comemorativa. E olha lá, essa semana, como nós estamos nos conhecendo, Ontem, inclusive, nós completamos uma ficha juntinhos. Deixa a professora mostrar para vocês. De como eu sou. Não é mesmo? Nós completamos juntos. E hoje, a professora trouxe um livro com uma história maravilhosa. Então, fique ligado nessa história que vocês vão adorar. Um beijo para vocês. É, quem sou eu? Foi escrito pelo Gianni Rodari. E as ilustrações foram feitas pela Michelle Lacocca. Vamos lá? Pedro pergunta para a mãe. Quem sou eu? Você, responde a mãe, é meu filho. E que mais? Você também é um menino, filho, menino, pensa Pedro. E que mais? Pedro pergunta para a Laura. Quem sou eu? Você é meu irmão, responde a Laura. Pedro pensa. Filho, menino, irmão. E que mais? Pedro pergunta para o vovô. Quem sou eu? Você é meu netinho. E então, Pedro fica pensando. Filho, menino, irmão, neto. Eu sou um bocado de coisas. E outras mais, talvez. Pedro pergunta para o Maurício. Quem sou eu? Você é meu primo. Responde o Maurício. E pensa. Filho, menino, irmão, neto, primo. E que mais? Quem sou eu? Pergunta Pedro à professora. Você é um aluno. Ela responde. Está vendo? Pedro pensa. Mais uma coisa. Filho, menino, irmão, neto, primo, aluno. E que mais? Pedro pergunta para o guarda de trânsito. Quem sou eu? Você é um pedestre. Responde o guarda. Mais uma. Pensa Pedro. Filho, menino, irmão, neto, primo, aluno e pedestre. Pedro pergunta ao motorista do ônibus. Quem sou eu? Você é um passageiro. É isso mesmo. Filho, menino, irmão, neto, primo, aluno, pedestre e passageiro. Então, vamos ver. Pensa Pedro. Eu sou filho, menino, irmão, neto, primo, aluno, pedestre, passageiro, telespectador. No parque, Pedro pergunta. Quem sou eu? Você é um ciclista. Responde o senhor que estava sentado. Lendo o jornal. E Pedro pensa. Olha tudo o que eu sou. Filho, menino, irmão, neto, primo, aluno, pedestre, passageiro, telespectador e ciclista. Mas será que vai ficar só nisso? Quem sou eu? Pergunta Pedro ao Carlos e ao Otávio. Você é nosso amigo. Responde os dois, batendo bola. Maravilha. Pensa Pedro. Eis uma outra coisa que eu sou. Filho, menino, irmão, neto, primo, aluno, pedestre, passageiro, telespectador, ciclista, amigo. Mas, se procurar, aposto que vou achar mais coisas. Quem sou eu? Pergunta Pedro ao jornaleiro. Você é um freguês. Nessa eu não tinha pensado. Então, eu sou filho, menino, irmão, neto, primo, aluno, pedestre, passageiro, telespectador, ciclista, amigo, freguês. Quem sou eu? Pergunta Pedro à revista em quadrinhos. Você é um leitor. Eu sabia que havia outra coisa para eu ser. Agora eu sou filho, menino, irmão, neto, primo, aluno, pedestre, passageiro, telespectador, ciclista, amigo, freguês, leitor. Olha aí, tudo o que o Pedro é. Pai, eu também sou um cidadão? Pergunta Pedro. Claro. Ótimo. Então, é isso tudo o que eu sou. Pensa Pedro. Eu sou um filho, menino, irmão, neto, primo, aluno, pedestre, passageiro, telespectador, ciclista, amigo, freguês, leitor, cidadão. Sou mesmo uma pessoa importante. Sou tão importante que nem tenho mais medo de dormir no escuro. Acorda, dorminhoco. Olha só, pensa Pedro. O dia mal começou e eu já descobri que sou ainda mais uma coisa. Filho, menino, irmão, neto, primo, aluno, pedestre, passageiro, telespectador, ciclista, amigo, freguês, leitor, cidadão. Dorminhoco. Com tantas coisas para ser, é melhor me levantar depressa. Com tantas coisas para ser, é melhor me levantar depressa. Fim. Espero que vocês tenham gostado.